A Tua Forte Voz Fez o caos virar jardim A Tua Doce Voz Fez o morto ressurgir Faz soar a mesma voz em mim Enche-me Enche-me, Senhor de Tua Voz Enche-me Enche-me, Senhor de Tua Voz Num verso, então, expresso O meu amor ao Criador Num gesto, então, confesso Que Ele é meu Salvador Em cada passo novo Vou cantar Vou cantar Enche-me Enche-me, Senhor de Tua Voz Enche-me Enche-me, Senhor de Tua Voz Enche-me Enche-me, Senhor de Tua Voz 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 Encarca a passo que eu mandar Firmado eu estarei E quando tudo aqui passar No céu o Senhor verei Enche-me Enche-me, Senhor de Tua voz Enche-me Enche-me, Senhor de Tua voz Em cada passo que eu andar Firmado eu estarei E quando tudo aqui passar No céu, Senhor verei No céu, Senhor verei